Fala galera, estou aqui no site Programa Jovem Empreendedor, quero estar falando aqui para vocês sobre esse curso auxiliar administrativo totalmente online, quero estar falando aqui para vocês então se vale a pena ou não, estou navegando aqui nesse site, lembrando que estarei deixando esse site aqui, é o site oficial, estarei deixando ele aqui na descrição desse vídeo caso você tenha interesse em estar navegando nesse site aqui, nesse site confiável, nesse site seguro então você pode estar clicando aqui no link abaixo que estarei deixando ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, quero estar passando várias informações aqui para vocês então referente a curso de auxiliar administrativo, qual a diferença do curso auxiliar administrativo online para o presencial, quero estar passando tudo aqui para vocês, se vale a pena ou não estar fazendo presencial ou online, então primeiramente quero estar falando aqui que nesse curso aqui você vai estar encontrando 61 aulas onde você vai aprender rotinas administrativas serviços de banco, principais setores de uma empresa, atendimento ao cliente, controle de fluxo de caixa dicas de entrevista de emprego, entre outros conteúdos aqui, ele é repleto de conteúdo você vai estar recebendo certificado pós-conclusão, assim como uma escola presencial também o diferencial do online para o presencial é que o online você tem um acesso vitalício isso mesmo, você vai estar tendo acesso vitalício a esse curso, então sempre que você quiser estar entrando não importa o horário, não importa dia, nada, você vai estar tendo acesso ao curso auxiliar administrativo online diferente do presencial que você tem hora marcada, o lugar certo para você ir, tudo essas coisas e às vezes até desanima você pelo sentido de você não estar tendo tempo naquele momento ou aquela escola oferece só um horário que não é flexível com o seu, então aí isso acaba desanimando você quero mostrar aqui também para vocês que o portal Jovem Empreendedor está como destaque em várias mídias nacionais como Terra, R7, Agência ao Globo, entre outras mídias nacionais, está sendo bem falada mesmo está sendo bastante procurada, porém vocês tem que estar se atentando por onde estar navegando porque tem pessoas agindo com má fé e falsificando o site, falsificando o curso auxiliar administrativo online aqui vocês podem estar vendo todos os conteúdos que vocês vão estar tendo assim que vocês fizerem a inscrição do curso auxiliar administrativo online vale muito a pena, quero estar mostrando aqui para vocês os planos que tem aqui aqui tem o plano completo e um plano básico aqui onde você vai estar pagando em uma vez R$197 não tem mensalidade, a não ser que você faça parcelada em um cartão eles aceitam em até 12 vezes um cartão e sabemos que hoje uma escola presencial cobra acima de R$200 em um curso então aqui você vai estar pagando uma única vez esse valor tem um plano básico também de R$97 você pode estar parcelando no cartão em até 10 vezes de R$11 então vale muito a pena, aqui você vai estar vendo a diferença entre o plano completo e o plano básico e aqui você vai estar podendo clicar aqui para estar fazendo sua inscrição do curso auxiliar administrativo então era mais isso que eu queria estar falando aqui para vocês referente ao curso auxiliar administrativo do programa Jovem Empreendedor ... ...